É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina, minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quer lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que domina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Você é como o sol Ah, não sei o que eu já sei Deixa de caô O negócio é mandado passando Deixa de caô O negócio é mandado passando Deixa de caô Deixa de caô